A Universidade de Cabo Verde vai iniciar o novo ano letivo no novo campus do Palmarejo Grande, aqui na praia, cuja gestão será um grande desafio. Quem o diz é a reitora da Universidade Pública que promete apostar em parcerias público-privadas para garantir o sucesso da gigantesca tarefa. O novo ano letivo da Unicef vai arrancar no novo campus em Palmarejo Grande, na cidade da praia. As obras estão na sua reta final e estão a ser levadas a cabo pela cooperação chinesa. Para a reitora da Universidade Pública, gerir o novo e moderno campus vai implicar uma grande capacidade de gestão. Vai ser um desafio muito grande gerir este campus, como imaginamos, mas a Universidade está-se a preparar desde o início. Portanto, nós desde o início do projeto que estamos a preparar-nos para cá nos instalarmos. Tanto do ponto de vista da gestão, como do ponto de vista da nossa instalação e do funcionamento normal. Já existe, já estamos a planificar, cada serviço e cada setor já está a planificar a transferência para este campus. Portanto, não teremos problemas de maior. A equipa diretiva da Unicef vem preparando-se cuidadosamente para o novo e gigantesco passo, já que gerir o novo campus da Universidade Pública vai exigir um grande jogo de cintura. Aqui, a estimativa é ter cerca de 5 mil pessoas por período. Portanto, por período. Nós funcionamos de manhã à tarde e também temos cursos noturnos. E temos capacidade para cerca de 5 mil estudantes por período. Nós estamos aqui a fazer esse processo informal de ir plantando árvores e criando um espaço verde, mas a obra realmente é uma obra que vai ser entregue pelo governo da China ao governo de Cabo Verde e só depois é que a Universidade de Cabo Verde irá instalar-se. Afastado do centro da cidade, o novo campus também irá exigir readaptações em vários setores, nomeadamente os transportes urbanos para a nova centralidade urbana da capital proporcionada pelo novo e moderno campus da Unicef em Palmarejo Grande.